Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Que bom que hoje nós temos a oportunidade de termos mais um tempo de oração, de aproximação do Senhor, mais um tempo de aprendizado e com certeza Deus vai nos dar vitória através das nossas orações. Amém, queridos. Graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo e se você ainda não me segue no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as recomendações, deixe teu like e compartilhe. Hoje nós vamos ministrar, vou ensinar você a orar para que as portas se abram em todas as áreas da sua vida. Oração para portas abertas na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, em todos os sonhos que você tem. Tem pessoas que têm sonhos de trazer alguém de volta para a sua vida que foi excluído, que abandonou. São filhos, são coisas, são pais, são mães. Enfim, são amigos e eu quero ensinar você a clamar para portas abertas. Essa Bíblia diz no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, da nova aliança de Deus em Cristo, o último livro da Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte, Essa é uma promessa de Deus para os fracos, que Deus abre uma porta que ninguém consegue fechar, ninguém vai conseguir fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta também que Deus fecha, ninguém vai abrir. Então ele diz, eis que põe diante de ti uma porta aberta, ninguém vai trancar. Eu sei que você tem a fraqueza, a fraqueza humana, é uma porta que só se abre no mundo espiritual, mas porque você guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Cristo, essa porta vai poder ficar aberta. Nós servimos a um Deus que abre portas e quando o inimigo, nem o diabo, nem o demônio, nem o poder inteiro do inferno vai conseguir fechar. Esse é o Deus que você serve, o Deus que você ama e hoje eu quero é colocar algumas posições. Então uma porta aberta, ela pode ser definida como uma oportunidade que leva você a um sucesso. A Bíblia diz, na verdade, que o caminho dos justos é como uma luz brilhante. Isso significa que o caminho de todo filho de Deus está cheio de portas abertas, com grandes oportunidades. Jeremias 29, 11, diz que Deus tem um plano de paz para nossa vida e não de mal, para no final nos dar um fim que é bom. Ou seja, ele quer chegar, ele quer que a gente chegue às nossas vitórias. Então eu quero orar com você, eu quero ajudar você a aumentar sua fé para que essas portas sejam abertas para você. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo que uma grande porta foi aberta, pelo menos Coríntios capítulo 16, essa porta ela é capaz de vencer muitos adversários. Já na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, ele diz que o Senhor abriu uma grande porta para ele. Ele pede uma porta aberta, que Deus abra uma porta para ele poder falar de Cristo em Colossenses 4. A Bíblia vai dizer que Deus, ele às vezes está na porta da gente batendo, para que a gente abra a nossa vida para ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Isso é uma porta aberta para que Deus traga paz para a sua família, para a sua casa, para o seu ambiente doméstico de intimidade. Muita gente não entende isso, mas a Bíblia diz que é Deus que opera tanto querer como efetuar na nossa vida. Ele nos entrega as chaves. Ele diz em Mateus 16, Eis que te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. É uma chave que abre uma porta. Isaías, é um texto muito fácil de você decorar. Isaías 22, 22, diz que a chave da casa de Davi, ou seja, do governo, ela vai ser, ela vai poder abrir portas. E essas portas, elas vão fechar e ninguém vai abrir e vai abrir e ninguém vai fechar. Jesus, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará alimento. Nos chamam a gente de ovelhas, ali naquele João capítulo 10. Então, quando a gente fala sobre abertura de portas, existem dificuldades que nós estamos tentando vencer com as nossas forças, fazendo política, fazendo conchavos, tentando com a nossa capacidade humana, com a ciência humana, com a inteligência humana e elas nunca vão abrir. Porque são questões espirituais. São portas espirituais. Existem questões, acho tão interessante isso, que existem portas que o próprio Deus fecha. Por que Deus não permite? Porque lá na frente você vai se machucar. É como um pai que fecha uma porta porque não quer que o filho saia, atravesse uma rua e se machuque, seja atropelado. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 16, é um capítulo muito interessante, né? Que quando o apóstolo Paulo, ele tá de noite, aparece uma visão pra ele de um anjo que tava de pé e ele disse assim, ó, venha pra Macedônia. Então Deus, ele tava doido, louco, né? Pra visitar a Frígia e a Galáxia. Mas o que acontece? Deus falou assim, não, essa porta não tá aberta. Eu tô abrindo a porta pra você na Macedônia. Então ele sai de Troade, então ele vai pra Nápoles e dali ele vai até Filipe e ali ele estabelece um grande ministério. É impressionante como é que a porta que Deus abre, ninguém vai poder fechar. Então essas portas abertas, elas são uma confiança que você tá colocando pra que Deus abra caminhos pra você, pra que Deus te guie nesses caminhos, que ele faça você passar por impossibilidades e vencer isso. Vencer as impossibilidades. Então, por exemplo, Deus é que abre as portas dos céus. É Deus que abre. E não adianta você pedir pra mais ninguém, porque só o Senhor pode abrir. Amém? Então nós vamos orar agora pedindo pra que Deus abra portas de oportunidades, de vitória, de sucesso em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexo.com Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, nós queremos colocar cada vida agora diante do Senhor, pedir que o teu Espírito Santo esteja sondando, visitando, conhecendo o seu interior, os seus desejos, os seus sonhos e que tudo isso agora seja colocado diante do Senhor, na tua dependência, Pai. Pedimos que o Senhor esteja trazendo respostas, abrindo porta, trazendo soluções, restaurando vidas, consertando aquilo que está errado, resolvendo os problemas, que o Senhor traga pra eles a paz, a tranquilidade, Pai, em frente a toda e qualquer situação. Senhor, que eles saibam e reconheçam que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor pode resolver todas as coisas. Que a porta que o Senhor abre, Pai, nada, nem ninguém pode fechar. São portas que são abertas, estabelecidas pelo Senhor, são oportunidades que vêm do Senhor e o Senhor tem o controle. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor traz, as portas que o Senhor abre, são portas boas, Deus. Senhor, tira do coração deles agora toda a carnalidade, toda a intenção humana, toda manipulação, toda a intenção de manipular situação, de criar situações, de criar oportunidade, Senhor. Que toda a carne seja crucificada realmente e que o teu Espírito cresça, cresça na vida de cada um deles, que eles sejam totalmente direcionados pelo Espírito Santo, pra entender, Senhor, que as portas que o Senhor abre são caminhos bons, caminhos que levam a lugares bons, caminhos que vão trazer paz, caminhos que vão trazer vidas, Deus. E que eles não tenham amor a nada daquilo que seja mundano, a nada daquilo que esteja aprisionando, Pai. Traz a eles revelação daquilo que está em oculto e secreto, Pai. Abre, abre, Deus, oportunidades, abre oportunidades profissionais pra aqueles que estão precisando, Deus. Abre oportunidades ministeriais, financeiras, traz pra eles respostas, traz cura sobre os lares, traz restauração pras famílias, traz conserto de cada lar, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a confiança de cada um esteja postas no Senhor e que portas sejam abertas e portas que levem à vitória, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amém, quer dizer, eu quero que você agora repita a oração que eu vou fazer. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta. Amém. Porque o que pede recebe, o que busca e encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Diga assim, o Senhor é aquele que faz com que a mulher estéreo seja mãe de filhos. É o Senhor que te restaura a vida daqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é com fé que eu me dirijo ao Senhor, que é o Pai das misericórdias, é o Deus durante toda a minha vida e as tuas misericórdias hoje pela manhã estão se renovando sobre a minha vida e essa é a causa de nós não sermos destruídos. Eu quero pedir que o Senhor abra e coloque o meu nome no livro da vida do Cordeiro e eu cancelo e disperso todas as ações malignas que têm trancado portas em minha vida. Eu reverto em nome de Jesus qualquer dano causado a minha vida desde a minha concepção, meu nascimento em nome de Jesus e eu abro as portas que foram trancadas por causa de palavras de maldição, de palavras de praga. Eu restauro diante do Senhor os anos perdidos da minha vida e eu retiro todo bloqueio maligno mantido pelo inimigo, abrindo as portas e me livrando de qualquer prisão do mal em nome de Jesus. Eu abro portas para me livrar de toda a enfermidade. Eu quero declarar que todas as maldições são destruídas em nome de Jesus e que o Senhor abre as portas tirando os fardos e os pesos da minha vida em nome de Jesus. Coloco todas essas áreas diante de ti, meu Deus, porque o Senhor é que abre portas na minha história. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Amém, queridos. Estamos todos os dias aqui, sempre às sete da manhã, abençoando e começando o dia com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Oswaldo Lobo, deixa aí teu like, aperta o sininho para você receber todos os dias mensagens. Nós temos aí em torno de 700 mensagens nesse canal de libertação, de batalha espiritual, de cura de alma, de bênção, de oração, de intercessão e canal que vai alimentar você com a palavra de Deus e com a fé. Se você quiser fazer os nossos cursos à distância, estão numa plataforma, cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exodos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.